Eu venho aqui essa noite, mais uma noite para esse dia, para que a gente tenha mais bonito na cidade, na expressão e o povo brasileiro. Muito, muito bom, Alvo. O que você inventou? O que você inventou? Gente, olha, a gente não fizer assim. Há vinte e poucos anos. É que eu tenho esses caras maravilhosos, essas filhas. Esses caras, até. Essa brincadeira maravilhosa, eu não quero perder essa oportunidade. Eu, nessa semana, eu tenho que inventar coisa que eu não consigo. Vamos fazer um disco, são as dois. Eu falei, eu estou assim, gente, eu vou ver com o livro. É assim, vai ser, vem com o livro. E a gente pensa que é outro nome. E a gente pensa que é um disco, 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 é um disco. E a gente pensa que é um disco, 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 O que é isso? 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 O que é isso?